Olá amigos da Aplicar, muito bem-vindos à nossa 12ª lição do curso Maker Iniciante com Arduino e hoje pessoal vamos brincar de missão impossível com o nosso LED emissor laser que veio do kit quem não lembra daqueles filmes onde o personagem precisa passar num túnel repleto de lasers atravessando a parede e ele não pode tocar em nenhum deles se não o alarme dispara então hoje vamos montar o nosso projetinho com uma coisa igualzinha ou seja, nós vamos montar um alarme onde se o laser for interrompido ele dispara então roda a vinheta que o projeto de hoje está bem legal então pessoal, sem muita enrolação o projeto de hoje consiste em usar o projeto que já fizemos com o sensor de luz LDR nós vamos recalibrar ele para que ele consiga ser sensível à luz laser e não à luz ambiente nós vamos estar com um pouco de claridade aqui ao fazer essa calibração nós vamos colocar o laser em frente ao LDR vamos ter que dar uma dobradinha nele a montagem fica por conta de vocês e acreditar a criatividade de vocês a distância também vocês vão ter que fazer por conta própria mas como isso aqui tudo é um teste, um ensaio, um aprendizado então basicamente nós vamos colocar o laser em frente ao LDR e ao passar algum objeto ou corpo que interrompa essa passagem do feixe, o alarme vai disparar nós também vamos usar o conhecimento já de aula anterior do nosso Builder que vai fazer então o papel de som do alarme então vamos logo para a montagem trocando de tela aqui achou que eu tinha esquecido? realmente eu tinha esquecido pessoal bora deixar o like no vídeo e se não é inscrito se inscreva assim como você sabe você está apoiando o canal a crescer e a trazer mais conteúdo para vocês da área de educação e também da área maker agora sim voltamos para a tela então amigos estamos animados com a montagem de hoje onde vamos brincar aqui com o laserzinho já vamos falar um pouco a respeito dele todas as instruções aqui no card como sempre nós vamos precisar de um resistor de 10k ohms um resistor 220 ohms o nosso conhecido LDR e o nosso conhecido Buser a novidade mesmo é o nosso amigo laser sobre ele pessoal duas coisas que precisam tomar cuidado principalmente nesse kit uma delas tem a ver com o jeito como o laser é montado ele tem aqui uma montagem muito delicada então você precisa tomar cuidado para não manusear não quebrar as soldas aqui principalmente se você não tem aí um ferro de solda vai ser muito difícil para você colocar esses fiozinhos de volta no lugar ele não vem com os terminaizinhos soldados como aqui então é outro cuidado que tem que ter na hora de colocar aqui na placa mas um cuidado também fundamental para ter nessa montagem pessoal como todo laser pointer não aponte isso aqui para o olho de ninguém por favor isso machuca o olho então não façam isso tá nem por brincadeira por nada não é legal não é divertido faz mal para a saúde então ele realmente como é que ele vai funcionar nós vamos colocar o nosso LDR diretamente apontando para o nosso laserzinho então ele vai receber esse feixe de laser aqui e no momento que esse feixe de laser for cortado ou seja que a luz for interrompida aqui no LDR ele vai sentir isso e vai disparar o alarme do Bilzer então esse é o nosso projeto de hoje vamos fazer então a montagem dele como vocês perceberam ao terminar a montagem e alimentar o Arduino o nosso laser já fica aceso então o que acontece aqui eu tenho o GND e os 5V do Arduino que eu vou alimentar então as duas barras de cima e as duas barras de baixo aqui da minha protoboard respeitando que o GND fique nas linhas azuis e meus 5V fique nas linhas vermelhas baseado nisso aqui eu vou fazer todas as ligações conforme está no esquema eu vou ligar meu pino 6 digital minha porta digital número 6 num resistor de 220 ohms e desse resistor através dele vou alimentar então o pino positivo do meu Bilzer e o pino GND negativo do Bilzer vou ligar diretamente então ao GND aqui na barra esse aqui já é da montagem que nós já fizemos em outra lição no LDR é a mesma coisa eu vou ligar o positivo numa das perninhas do LDR depois na outra perninha do LDR eu vou ligar uma perninha do resistor de 10K e na outra perninha do resistor de 10K então eu vou ligar no GND fechando assim o circuito entre os dois no LDR e o resistor de 10K eu vou ligar então na minha porta analógica a zero e essa é a montagem alimentando então o fiozinho azul nesse modelo de laser que vem o fiozinho azul é o meu GND e o fiozinho vermelho é o meu 5V e quando você conecta e liga o Arduino ele está ligando diretamente então na alimentação e já funciona o que nós vamos fazer agora pessoal então é carregar o código para dentro dele e testar ver se está tudo funcionando pessoal vamos fazer então o carregamento do nosso código para dentro do Arduino e sem o feixe de laser ó ele tem que disparar o alarme o feixe foi cortado então eu vou posicionar aqui bem em cima do LDR olha quando o LDR está se comunicando não há nenhum obstáculo entre ele e o laser então eu consigo ver que o alarme não dispara no momento que passar uma pessoa e interromper esse feixe de luz o alarme dispara bem como naqueles raios laser que a gente vê nos filmes claro você vai precisar de muitos desses né mas olha só que interessante isso aqui não serve só para questão de alarme pessoal vocês podem usar isso como um contador de passagem ah passou um objeto aqui no meio ele conta então são várias maneiras de aplicar isso aqui em projetos bem interessantes no teu dia a dia e aí gostaram? mereceu o like já se você esqueceu pessoal já deixou o like no vídeo aí e agora na explicação um pouco do código vocês vão ver que é bem simplesinho de montar e bem simples de entender também o nosso alarme com laser bora então para fazer a análise do código vamos trocar de tela e aqui estamos com o nosso código da lição 12 de hoje se vocês notarem nós estamos usando aqui pedaços já de lições que acabamos de ver lá na lição 11 o do remi nós utilizamos o conhecimento do bilzer e lá na lição 10 onde nós tivemos o controle de intensidade luminosa com LDR nós usamos essas duas variáveis aqui onde o pino sensor luz está ligado ao pino do LDR na porta analógica 0 e nós armazenamos o valor lido ali de 0 a 5 volts convertidos para 0 a 1.023 numa variável chamada valor luz já conhecido de vocês usamos inclusive a mesma estrutura e aqui pessoal a diferença assim é que nós subimos um pouco era 750 no projeto de intensidade luminosa nós subimos para 950 por que isso? porque a intensidade luminosa do nosso laser ela é um pouquinho maior então o que nós precisamos aqui realmente é garantir que se o laser estiver incidindo sobre o LDR não tiver nenhum obstáculo entre ele e o LDR o nosso laço C ele deve executar a função tone nessa frequência aqui que nós podemos trocar a vontade C não então ele deve desligar esse som essa emissão de sinal para o pino 6 e assim o nosso Beuser ele para de tocar simples assim pessoal um pequeno delayzinho aqui para o código continuar girando e é isso mas é bem simples mesmo nós já fizemos isso outras vezes então com isso nós finalizamos a explicação dessa parte do código e podemos então ir para as considerações finais e é isso amigos essa foi a montagem de hoje espero que vocês tenham gostado se não deixou o like deixa ele se ficou até aqui no vídeo e não é inscrito por favor se inscreva no próximo vídeo que sairá na quinta-feira 13ª edição nós iremos fazer de novo um alarme mas agora quando alguém mexe ou chacoalha alguma coisa e movimenta o alarme de disparo um sensor de movimento perfeito? então aguardo vocês até lá muito obrigado por ficar conosco até aqui e até a próxima